Oi gente, acabei de chegar em casa, eu tinha ido no shopping, então já coloquei minha máscara pra lavar, já lavei minhas mãos e tudo mais, e agora eu vou descarregar as coisas que eu trouxe do mercado, eu coloquei nossa minha mochila, ela é ótima pra isso, que agora eu não faço mais como no último vídeo, né, que eu contei que eu deixo a água cair pelo chão e perco a água inteira. Pessoal, eu comprei bem pouca coisa dessa vez, porque eu acho que eu tô entendendo melhor como funciona esse esquema de fazer compras no mercado, de cozinhar e etc, então eu comprei o que eu mais precisava, que era a água, eu tô adiando a compra do filtro por preguiça mesmo, mas eu tô, tipo, convencida já de que eu vou comprar um filtro de água. Vou mostrar exatamente o que eu comprei, pra que não tenham dúvidas. Eu já tinha em casa sobrando presunto, sempre sobra, eu sempre como mais queijo, eu sempre compro, tipo, muito queijo e pouco presunto pra não sobrar, mas sempre sobra presunto, já tinha manteiga, já tem, ainda tem muita massa, muito molho vermelho, tem... o que mais? Tem óleo e tem arroz, e tem umas comidinhas congeladas, assim. Então, eu precisava de quê? De pão, que acabou, eu comprei esse pão aqui, eu amo esse pão, ele é bem mais caro do que os pães normais, integrais, inclusive, acho que ele é uns 8 ou 9, já vemos na nota, mas ele é muito gostoso, gente, dá vontade de comer puro, de maçã, canela e passas, eu amo esse pão aqui. Eu encontrei uma versão dele mais barata, mas não digo pelo preço, né, só pra comentar, que eu achei muito gostosa, tava aqui em casa antes de acabar, porque eu não lembro o nome nem a marca, então eu não achei mais. Comprei um chocolate pra mais à vontade, esse aqui é um batom de M&M's, eu amo chocolate nacional, eu não entendo muito por que as pessoas têm preconceito com chocolate nacional, tipo, eu já comi chocolate de tudo que é preço e tudo que é marca, e pra mim, os nossos são muito gostosos, mas enfim, é só pra pontuar. Porque, né, síndrome de vira-lata é uma coisa que o brasileiro ama. Aí é aqui, filtro de café, eu sempre compro o filtro mais barato, porque eu não sou burra. Tipo, lembra que na última vez que eu fui no mercado, eu tinha extrapolado meu limite de gastos numa compra? Então, mesmo quando eu extrapolo, eu sempre procuro as coisas mais baratas dentro do possível. E eu amo a marca Três Corações, gosto muito de verdade. Então, o mais barato eu comprei. E comprei 200 gramas de queijo, geralmente eu compro 500 gramas de queijo, porque eu uso muito, e dá uns 19 reais. Dessa vez eu comprei 200 gramas e deu 10 reais, era mais ou menos o que eu achei que ia dar. E, assim, comprei uma coquinha sabor café, que eu tava com vontade de uma coca, uma coisa, já que eu ainda não comi nada, gente. É, desde que eu acordei e ainda não comi nada, ainda não tomei água direito, eu acho. Ai, comprei duas águas com gás, vou mostrar. Comprei também duas águas com gás, elas estão aqui, eu passei só uma água. Eu não passo em tudo, sempre, mas uma água nunca faz mal, né, gente? Passar uma água na água nunca faz mal. Aí, vejam só, aqui tem minha notinha, deu 35,94, na verdade, eu achei isso o máximo, porque não são compras pra ter, tipo, muitos estímulos, são compras básicas, né? Eu já tenho algumas coisas em casa, então essa semana eu tô priorizando economizar em comida, tipo, comer coisas básicas, pra poder gastar em coisas mais legais. Tô ficando uma boa dona de casa. Ó, o pão foi R$9,98, o filtro foi R$13,78, o queijo foi R$10,60, a água, cada água foi R$5,70. Não, as duas águas foram R$5,70, cada água foi R$2,85, o chocolate foi R$13,99 e a Coca-Cola de café foi R$1,89. R$35,94. Eu arrasei! Infelizmente, no Bourbon, eu não achei a última lata dessa temporada que eu tô colecionando, então eu vou ter que voltar naquele mercado que eu fui com vocês aqui, num dos nossos vlogs, pra comprar a latinha, provavelmente semana que vem eu já finalizo a minha coleção. Gente, que delícia! Coloquei gelo e tudo, essa Coca-Café é tão arraso. Então, gente, eu aproveitei pra ir no shopping, por quê? Eu ia lá comprar um fone de ouvido que o meu estragou, até comentei no Instagram, vou deixar aí o que eu falei lá. Gente, se eu contar, vocês não vão acreditar. Eu acho, tenho quase certeza, de que eu virei uma muquirana. Sabe aqueles programas que aparecem na TLC e vários canais, assim, de coisas absurdas, onde as pessoas, às vezes, elas têm dinheiro, elas estão comendo no chão, e nem prato elas têm porque elas não querem gastar? Eu acho que eu tô chegando nesse nível. Pode ser que tenha super a ver com a quarentena, né? Porque eu não tenho muito o porquê de gastar, né? Então, claro, a gente sempre tem motivação pra gastar, mas na quarentena eu tenho mais motivação pra acumular dinheiro. Então, eu comecei a entrar nessa pilha de juntar, 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 juntar. E, já que eu ganhei um dinheirinho no TikTok, que eu acho que eu posso me permitir, eu vou comprar um fone de ouvido, porque os meus dois fones estão destruídos. Só tenho um ouvido de cada fone. Então, acho que chegou a hora de gastar um pouquinho. Estou fazendo isso com muita dor no coração. Muita dor no coração. Mas eu vou gastar. E daí vem a etapa mais difícil, né? Que é fazer o fone da Apple durar, porque se eu quero ser muqueirana de verdade, eu tenho que comprar um fone e nunca mais trocar de produto. Então, gente, eu vou ter o máximo cuidado do mundo. Realizações de quem foi atrás do fone no shopping. E, gente, não tem esse fone em lugar nenhum. Eu vou ter que comprar pela internet. Tipo, as lojas não estão fazendo reposição dos produtos. E aproveitei pra me vacinar. Então, eu tomei a vacina da gripe. Foi super rapidinho, não doeu, graças a Deus, que eu sou um pouquinho, um pouquinho medrosa pra vacina. Mas é só frescura minha, porque, né, pra quem faz tatuagem e já tomou mil vacinas, é pura frescura. Eu fiz a vacina no hospital dessa vez. Hospital, né? Na clínica, assim. Na clínica que tem no shopping. Porque eu não tenho coragem de, nesse estado que o mundo tá, e tomar vacina no posto de saúde. A minha vida inteira eu tomei vacina no posto de saúde. Não faz sentido nenhum tu pagar pra tomar vacinas que tem disponíveis no SUS, né? Porque o SUS é para todos, independente de ser rico ou pobre. É para todos os brasileiros. Então, eu só não fui dessa vez, porque eu realmente fiquei com medo de ter muita gente, de ter muita fila, e eu acabar me contaminando quando eu só tô indo pra não me contaminar. E o que as gaúchas fazem nesse frio do Rio Grande do Sul? Bom, gente, eu tirei o dia pra estudar, focar bastante nas minhas duas pós-graduações. Tô começando aqui com marketing digital, e mais pro fim do dia eu vou dar uma retomada nos conceitos de gestão de empresas, né? Que é uma pós-administração e gestão de empresas. E é isso, então. Ontem foi um dia onde eu pude passear. É sempre um pouco assustador passear por essa situação que a gente se encontra, mas é um pouco revitalizante, porque faz a gente sair do casulo. Eu, pelo menos, tô super trancada. Então, cada passo na rua é muito, sabe? É muito significativo. E muito feliz que... Hoje eu, assim, eu sempre gostei desses assuntos que eu tô estudando, mas agora, depois de formada, eu me formei em audiovisual, acho que a maioria de vocês já sabe, popularmente chamado de cinema. Eu acho que é muito bom quando a gente tem uma inspiração forte, né? Então, eu tava pensando em mim como consumidora, como profissional também na área do marketing e gestão, né? Relacionamento das empresas com o cliente consumidor e dentro da própria empresa. E eu comecei a reparar que a maioria das empresas, que são multimarcas, que eu sou muito fã, sempre fui, não estão nem um pouco preparadas para viver de modo digital, de modo online. Elas não estão preparadas para atender o cliente ou para entregar os produtos. É uma confusão. Ninguém esperava, eu acho, por uma demanda tão grande do online, né? Então, essa experiência, assim, essas más experiências que eu venho tendo com marcas que eu sempre confiei e nunca tive problema, me deixaram ainda mais inspirada para ir fundo no assunto. Então, hoje eu tô aqui estudando com mais paixão do que eu sempre estudei desde o início dessas pós-graduações. Mas é isso aí, fica meu beijo para vocês. XOXO, Gossip Girl, e até o nosso próximo vídeo! XOXO, Gossip Girl, e até o nosso próximo vídeo!